Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês Fala muchachos e muchachas, eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo no canal E cara, imagina você aquele cara que é bem entusiasta para pegar troféu, conquista E você se depara com um jogo que você gostou de jogar Você está jogando, você fala vou pegar os troféus, aí você vai lá e vê Troféu impossível de conseguir por algum raio de motivo E aí né, qualquer cara que gosta de platinar um joguinho, dá aquele crack no coração por ter jogado o jogo E não ter conseguido todos os troféus que ele queria, você sente meio que largado de mão né, esqueceram de vir em 19 E cara, existem muitos jogos que hoje você simplesmente não consegue mais pegar troféus Claro, os jogos que eu vou falar aqui não são jogos que apenas fecharam servidores Porque tipo, 80%, 90% dos jogos que você não consegue troféu é porque tem algum troféu online E esses jogos já não tem mais servidores disponíveis, seja porque fechou ou porque é antigo demais e fechou por ser antigo demais Mas por alguns outros motivos que eu vou falar aqui Então, vamos falar dos jogos impossíveis de conseguir conquistas e troféus aí Então, antes de começar o vídeo, não se esquece do seu like, se inscreve no canal E nossas redes sociais estão aqui na descrição E vamos falar dos troféus que você nunca vai conseguir Pra começar aqui, temos um jogo popular, Call of Duty Black Ops 2 O Call of Duty Black Ops 2, ele veio com uma novidade na época Que era chamado League Play E o League Play, basicamente, ele nivelava você com outros jogadores Então você jogava ali, é como se fosse uma ranqueada, mais ou menos Você jogava ali umas 4 partidas E ao você ganhar ou perder o jogo, eu te balanceava e colocava numa liga em específico E assim, quando você fosse jogar o League Play, né Você ia jogando com pessoas que tivessem o seu nível de habilidade Você podia ir subindo ou descendo Era mais ou menos aí a grosso modo Eu não lembro muito bem, faz muito tempo que eu joguei Então os mais entusiastas aí de COD, se tiver alguma coisa aí, me corrijam Mas acontece que, depois que você ganhava, se não me engano, a quarta ou a quinta partida Disso aí, você era colocado num ranking, né Você tinha que ganhar a próxima e aí você era colocado num ranking Acontece que, depois de um tempo, simplesmente Activision tirou o League Play Eu ouvi que muita gente reclamava do League Play por diversos motivos Gente quitando, ou às vezes chegando a galera muito tóxica E não sei se foi por causa disso que eles decidiram simplesmente cortar o League Play Acontece que, ao você fazer as partidas pra entrar, né, na liga Você simplesmente não é colocado em liga nenhuma Então você não consegue o troféu da liga, né Big Leagues Trophy o nome Ou a conquista E aí você simplesmente fica de mão atada Você pode tentar, tentar, tentar Que você não vai conseguir O jogo simplesmente não vai te colocar em lugar nenhum Pra o jogo poder reconhecer que você tá numa liga E assim poder te dar um troféu Infelizmente, foi tapado aí E se você quiser jogar um COD pra platinar Black Ops 2, infelizmente, não rola Burn Zumps, Burn É um jogo de zumbis aí Como diz o nome Você tem que queimar zumbis, ué Por que não? Coisa mais divertida, né Esse jogo aí, ele é meio, assim Casual Ele já foi lançado um tempinho, lá 2009, 2010 E saiu no PS3 e no PC E o jogo ali, você controla o personagem Ali com aquela câmera meio top-down Você vai, simplesmente o objetivo é Apenas acabar com o zumbizinho na tela De um modo ali, bem tranquilo Entretanto, esse jogo Ele foi anunciado duas DLCs E conforme essas DLCs foram anunciadas Os seus troféus entraram ali Junto com os troféus, né Do jogo Então, é a primeira DLC que já tinha os troféus Quando foi lançada Você podia jogar e conseguir esses troféus Porém, a Zumbi Sushi DLC Ela ficou pra ser lançada Apareceu lá na lista de troféus Só que a DLC nunca foi lançada Ela ficou em anos e anos pra ser desenvolvida Até que, finalmente, ele Vapor, mano Não saía mais Praticamente foi considerado cancelado, né Porque, mano, a gente tá falando de 2010, 2011, né Estamos em 2020 Um jogo como esse Muito, possivelmente, óbvio Que eles não vão lançar a DLC E aí, a galera ficou na mão Porque pra você fazer todos os troféus Tinha os troféus da DLC Que estavam lá Mas a DLC simplesmente ainda não existia Não tinha sido lançada Então, o jogo aí Que a galerinha Que jogou E se deparou com isso Ficou a ver na vida Você não pode ir pra tirar Porque não existe DLC Não tem como fazer Não sei se você paga um desenvolvedor Pra fazer as DLC Só pra você platinar O que provavelmente você não vai fazer I'm up to the 40th day Falei certo, produção? Espero ter falado Esse jogo aí era um jogo De título de terceira pessoa Que tinha cover Lembrava um pouco Gears of War E uma das coisas legais desse jogo É que você tinha aquelas máscaras Badass E você podia customizar essas máscaras De uma forma absurdamente livre E uma das formas pra você customizar essa máscara Era você ir no site da EA do jogo E lá você podia fazer o upload das coisas Customizar a máscara Do jeitinho que você quiser E um desses troféus Era você ir no site do Army of Two Ir lá, criar a sua máscara Acessar a sua conta E fazer, né Tipo uma espécie de upload Uma sincronização com o que você criou no site Para o jogo E assim você jogar uma partida Usando aquela máscara customizada que você fez O grande problema é que a EA foi tão mão de vaca Que ao invés dela criar um domínio secundário Para esse site Ou um domínio secundário Para o próximo Army of Two Que era o The Devil's Cartel Não Eles pegaram o site do Army of Two Tiraram todo o conteúdo que tinha do jogo anterior Para poder colocar, né As propagandas ali Os anúncios Do novo Army of Two Do Devil's Cartel Que saiu três anos depois Então, meu jovem O que aconteceu Ao invés dela criar um site secundário ali Para deixar armazenado Para quem ainda quiser se customizar Do jogo antigo Não Eles tiraram totalmente o site E aí você não consegue mais acessar o site antigo Para poder criar a sua máscara E assim, consequentemente Conseguir esse achievement Dentro do game O que é bem triste Não sei se foi burrice da EA Que ela acabou esquecendo disso, né Ou simplesmente Para já tirar as features do jogo ali Para a galera falar Pô Acho que é melhor comprar um novo memo Deixa o véio para lá Não sei, né Tudo é possível da nossa querida aqui Mas eu acho que esqueceu Sei lá Sei lá, mano Não entendo o que se passa a cabeça dessa empresa Olha que ousadinha do destino Um jogo chamado Hunter's Trophy 2 Europa Um jogo, né Focado em troféus Não, no nome está ali, né Mas é que você é um caçador E o jogo é basicamente isso Você tem um cachorro Você tem o seu personagem Você segue rastros Você segue cheiros E aí você vai caçando os bichinhos, né A coisa mais cruel que existe Mas enfim O problema é que existe um momento nesse jogo Que você tem que poder caçar cinco pássaros Durante o jogo E esses pássaros são dados na localização no mapa O problema é que A localização onde mostra dois pássaros Simplesmente por um bug do jogo Aparece apenas um Então você não consegue Fazer esses cinco pássaros aí E assim a missão falha Isso é simplesmente um bugzão do jogo E desde o seu lançamento Antes que você pesquisar sobre esse troféu Não tem uma pessoa sequer que conseguiu Porque muitos desses troféus aqui A galera consegue Às vezes no lançamento Porque eles depois de um tempo Que eles dão problema, né Mas aqui não Aqui foi um bug do jogo desde o lançamento E cara Você já ouviu falar desse jogo? Não, né E muita gente não ouviu falar desse jogo Ou seja A popularidade desse jogo A fanbase desse jogo É lá no chinelo É baixíssima O jogo deve ter defendido nada Então os caras nem sequer se preocuparam De arrumar esses bugs E nem vão se preocupar De arrumar esse bug Se permite que não tem público Ninguém joga esse jogo mais Então pra que vai desperdiçar Esforço e tempo fazendo isso Só por uma meia dúzia de calango Querer pegar um troféu Infelizmente não vai acontecer E foi bugadão mesmo, hein E nós temos aqui O Necropolis Um jogo meio underground Mas que já pintou aqui no canal Porque ele tem uma pegada Inspirada em Dark Souls É um jogo de explorar Uma necropolis Você vai simplesmente descendo Com o personagem É um jogo bem marromeno Mas ele tinha uma conquista Que você tinha que conseguir 30 recipientes Entretanto O jogo tem um bug Que você consegue apenas 29 O trigésimo é impossível De se conseguir E é impossível mesmo Tanto que os caras Perguntaram no Twitter Para os desenvolvedores Falando Pô, cara Tem um bug No Necropolis No Xbox Que não dá para pegar A conquista, velho O que que acontece? Aí os caras Simplesmente responderam assim Sim, deu problema mesmo E nós não vamos conseguir resolver Então me desculpe Resposta Simples e direta Então é um jogo Que você quiser pegar Para fazer Mil Gzão ali Completar ele Você nunca vai conseguir Porque ele está Bugadaço da Silva Pois é A EA Ela né Conforme vai lançando Os FIFA da vida Ela vai esquecendo Dos outros E eles vão ficando Cada vez mais vazios E hoje o FIFA 15 Que é um jogo Que já tem um bom tempo De fato também Já está bem lá para trás Bem esquecidinho Nas histórias aí Mas que ele tinha Algo que a EA Colocou dentro dele Que hoje se torna Impossível de você Conseguir acessar Que era o chamado Match Day Live Essa parada aí Era uma parada Muito simples Que simplesmente Você abria Você só tinha que abrir Aquilo ali E dar uma olhada É basicamente Umas notícias Para você acompanhar As novidades do futebol Então Era uma parceria Com um site aí Que traz notícias de esportes E assim Eles traziam Coisas Lances E informações Sobre Atualizadas Sobre As principais ligas Os principais times E aí Você podia acessar ali E dar uma olhada O que deixava o jogo Um pouco legal Você podia acompanhar O mundo real Dentro do jogo Mas Depois de um tempo Isso aí se tornou inacessível Você clica 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 E aquilo não funciona mais E aí você não consegue Platinar Porque tem uma conquista Relacionada A esse Match Day Live E aí Infelizmente E aí Deixou As pessoas Desamparadas E jovens Esse aqui é o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Como sempre Não se esqueça Contribui com aquele like Se inscreve aí Se você assistiu aqui O vídeo até o final Ainda não é inscrito no canal Vá lá Dá aquela inscrição Marota pra nós E é nóis Grande beijo Grande abraço Até o próximo vídeo E fui